Muito obrigada, Presidente. Queria agradecer ao Sr. Ministro Mário Centeno a sua presença aqui, nessa qualidade, e aproveitava para dizer o seguinte. Eu sempre defendi, desde a entrada do protocolo sobre o euro para os tratados da União Europeia, de que deveria haver condições para o maior controle democrático do Eurogrupo. E esse controle democrático, ao nível europeu, deve fazer-se, do meu ponto de vista, e penso que o novo Presidente do Eurogrupo, estou a fazer este comentário ao novo Presidente do Eurogrupo, penso que o novo Presidente do Eurogrupo tem procurado implementar essa forma de controle democrático a partir do Parlamento Europeu, portanto, com a ida regulares a audições ao Parlamento Europeu, e, por outro lado, está previsto nos tratados, há relação entre o Eurogrupo e o próprio ECOFIN. Ou seja, nós temos aqui um controle democrático que progrediu por parte do Parlamento Europeu e por parte do Conselho que já está previsto. Portanto, penso que fizemos progressos no que diz respeito ao controle democrático do Eurogrupo. E gostaria de dizer o seguinte, isso não significa que o Presidente do Eurogrupo tenha que se deslocar aos 43 ou algo parecido, Parlamentos dos diferentes Estados-membros da União Europeia. Penso que se alguma vez o Parlamento decidir convidar o Sr. Presidente do Eurogrupo nessa matéria para se dirigir aqui ao Parlamento, terá todo o poder para isso, não penso que seja cada um dos 43 Parlamentos Nacionais que tem poder para convocar o Sr. Presidente do Eurogrupo para audições. Temos dois requerimentos em cima da mesa, dois temas em cima da mesa. O primeiro diz respeito à comunicação da Comissão rumo a um processo de decisão mais eficaz, mais democrática no âmbito da política fiscal da União Europeia. E é importante, e o Sr. Ministro já o fez no início da sua intervenção inicial, o que efetivamente está aqui em causa é lançar um debate sobre a problemática da unanimidade versus maioria qualificada no que a decisão sobre assuntos fiscais diz respeito. E é muito importante lembrar isto pelo seguinte, porque aquilo que nós estamos hoje a debater com esta comunicação da Comissão é uma comunicação do Colégio de Comissários. É uma comunicação do Colégio de Comissários, não é uma proposta do Comissário Moscovici. O Comissário Moscovici lançou de facto este debate na sua audição em 2013, 2014, no Parlamento Europeu, quando foi ao Parlamento Europeu para se tornar Comissário Europeu. E nessa altura ele vantou este debate. E o que é extraordinário é que desde 2014 até hoje, ninguém se lembrou de se pronunciar sobre essa proposta. E não era uma proposta escondida, era uma proposta feita no Parlamento Europeu durante uma audição. O mesmo aconteceu com o Presidente da Comissão Europeia, que no seu discurso do Estado da União em 2017, voltou a levantar esta questão. Hoje temos uma comunicação da Comissão, a comunicação para lançar o debate. E é muito interessante na comunicação da Comissão, porque a comunicação da Comissão, e eu não tenho tempo, já regastei metade do tempo, o que apresenta são cinco fases, se a minha memória me não falha, são cinco fases escalonadas no tempo em que o primeiro objetivo é o combate à fraude, à evasão e à elisão fiscais. É esse o objetivo primeiro desta proposta da Comissão. E tem um calendário que se estende no tempo até 2025, que propõe a modernização de impostos já existentes e que se pretende que tenham uma maior eficácia na sua execução do que na criação de novos impostos. E efetivamente, não está em cima da mesa a criação de novos impostos. E, portanto, é bom que nós participemos neste debate. Eu subscrevo a afirmação do Sr. Ministro quando diz que é favorável, no processo deste debate, a encontrar uma forma mais expedita de decisão, mas, efetivamente, este debate tem que ser feito. Segundo ponto tem a ver com o requerimento do PSD. Sob o requerimento do PSD, eu acho que é preciso lembrar aquilo que é o valor acrescentado do novo Presidente do Eurogrupo no que aos pontos que são referidos pelo PSD diz respeito. A primeira questão tem a ver, e isso é uma conquista de Portugal, tem a ver com o facto de hoje a União Europeia, as instituições europeias se relacionarem com os Estados-membros de uma forma diferente. E eu explico o que é que significa para mim uma forma diferente. Significa, em primeiro lugar, o respeito da diversidade e, em segundo lugar, o exercício da flexibilidade. Quando eu falo de flexibilidade, não estou a falar de voluntarismo. Estou a falar da flexibilidade que é definida nas próprias regras e que deve ser usada para respeitar a diversidade. E eu penso que os resultados do Governo português, que conduziram à nomeação do Sr. Ministro a Presidente do Eurogrupo, mas, sobretudo, impediram que Portugal saísse do procedimento por déficit de si. E penso que estas duas questões da relação entre as instituições europeias e os Estados-membros deve ser aqui referida. Sobre a questão do comportamento da União Económica e Monetária, o outro ponto que está aqui na agenda. O comportamento da União Económica e Monetária tem sido sempre um cavalo de batalha do Governo português. Eu lembro frequentemente que o Primeiro-Ministro, relativamente à declaração de Roma dos 60 anos do Tratado de Roma, na proclamação de Roma, o Primeiro-Ministro disse que não subscrevia a proclamação se a proclamação não referisse o comportamento da União Económica e Monetária. E se nós olharmos para os progressos que foram feitos em matéria de União Económica e Monetária, nós percebemos que foram feitos progressos e o Sr. Ministro já referiu alguns e terá na resposta à minha questão a oportunidade de referir os restantes, mas há uma questão que é muito importante. Se eu comecei por referir a importância do controle democrático do Eurogrupo, significa que eu não acho que o Eurogrupo tenha um regime presidencialista, em que o Presidente decide e aí se completa a União Económica e Monetária e a União Bancária. O Presidente do Eurogrupo é Presidente do Eurogrupo, tem que lidar com os seus parceiros que fazem parte do Eurogrupo e procurar construir maiorias. E é essas maiorias que o Sr. Ministro tem conseguido construir no Eurogrupo. Mas é preciso não esquecermos uma coisa. Muitos líderes europeus, termino já, Sra. Presidente, muitos líderes europeus bloqueiam pela sua própria argumentação em campanhas eleitorais a impossibilidade de apoiarem propostas a seguir. Ou seja, constroem muitas vezes mitos. Por exemplo, os países ricos dão dinheiro aos países do Sul, dão, entre aspas, e evidentemente que isto é um mito. Mas é um mito, por exemplo, a questão da partilha do risco, que é outro mito, em que claramente a Sra. Merkel, perante as suas caixas dos lentes, dizia, nós estamos aqui a pagar e a tirar dinheiro destes estabelecimentos bancários para financiar outros países. E, portanto, os líderes políticos são muitas vezes vítimas da sua própria argumentação, que gera mitos, que dificulta a mudança de posições posteriormente. Muito obrigada, Sra. Presidente.